Este é o meu lar, o lugar onde nasci. Um local ideal para uma maçã como eu. Aqui, a terra tem a força para me fazer crescer, para me fazer amadurecer. Aqui, sou tradição, sou valor. E gosto disso. Faz-me sentir especial. Somos milhões de maçãs que pendem dos ramos das macieiras que adornam as nossas montanhas. Amadureci lentamente, ficando mais doce a cada dia. Muitas das minhas companheiras foram levadas para as cidrarias. Eu, que fui colhida mais tarde, segui o caminho para o mercado local. Tenho sorte porque na nossa terra a minha presença é muito desejada. Estou rodeada de aromas, ouço conversas animadas, sou cuidada por mãos que trabalharam arduamente. Todas as semanas, os mercados vestem as ruas e praças das nossas cidades com cor e trabalho. Aqui, as pessoas procuram o fruto da terra, o resultado do trabalho diário do agricultor. Procuram qualidade, procuram sabor, procuram aroma. Procuram-me a mim. E aqui estou eu, à espera de ser encontrada. Tenho um novo amigo, o chefe Henrique. Para ser sincera, foi ele quem me escolheu para acompanhá-lo nesta nova direção na minha vida. Henrique é mexicano, mas também basco. É de lá e daqui. É da tradição e da inovação. Diz-me que me vai levar a um lugar onde posso continuar a evoluir. E aqui começa a minha evolução. Gradualmente, Henrique alimpou-me e tirou-me a primeira pele. Levou-me de máquina em máquina, transformando o meu ser. Deu-me diferentes formas, banhou-me, multiplicando os meus aromas e sensações. Misturou-me com outras texturas e evoluí com cada uma delas. Fui tratada com muito cuidado em máquinas que se assemelhavam a mim, pequenas e fortes. E passo a passo, multipliquei-me. Henrique, juntamente com a Samy, transformou-me numa tarte de maçã, tão típica nos costumes das casas daqui. E tão deliciosa. Sendo tradição, também me tornei no futuro. Desta forma, a minha história continua em cada dentada, em cada sorriso. Aqui, a tradição e a inovação encontram-se em cada detalhe. Neste Natal, celebremos as pequenas coisas que tornam a vida grandiosa. Felizes festas e um feliz ano novo. Feliz festas e um feliz ano novo.